Música Todos os dias tem gente desembarcando em Altamira E o movimento nunca foi tão intenso A longínqua cidade no interior do Pará Se tornou um dos centros urbanos que mais atraem mão de obra em todo o país Pela manhã, esse centro de recrutamento do consórcio construtor de Belo Monte, o CCBM Uma empresa formada pelas principais empreiteiras do país Fica lotado Espero que venha a acontecer para todo mundo aqui da região Que venha a melhorar a qualidade de vida, emprego A gente dá melhores condições de vida também para a família da gente Boa parte desses trabalhadores é formada por barrageiros Gente que viaja o país atrás de emprego nas barragens Hernani tenta, mas nada de emprego até agora Tem que deixar a família para trás para poder correr atrás de um emprego melhor E quando chega aqui, fica assim esperando Sem ter onde morar Difícil, né? A saída muitas vezes é recorrer a um agente Emprego em Belo Monte pode custar caro O retrato do sonho das pessoas que chegam todos os dias à alta mira é esse aqui O maior dos três canteiros de obra da usina de Belo Monte Ao todo, nesses três locais, hoje trabalham 8 mil pessoas Mas no ano que vem serão 23 mil Uma quantidade de gente muito maior que a população de muitos municípios brasileiros E que deve alterar as características dessa região para sempre O canteiro de obras, isso já começa a ficar evidente Rodrigo conseguiu o sonhado emprego Veio de Rosana, interior de São Paulo E espera que a oportunidade de trabalhar na usina Mude sua vida para sempre Como eu sou formado técnico em meio ambiente Espero trabalhar como técnico em meio ambiente E futuramente espero fazer uma faculdade Oferecendo aqui dentro a empresa Trabalho aqui dentro como engenheiro ainda Por enquanto, os trabalhadores se dedicam a preparar o terreno Para a construção da casa de força principal da usina E a erguer as instalações Para esse enorme contingente de pessoas Como refeitórios e alojamentos O primeiro condomínio já está pronto Em breve ele vai abrigar 4 trabalhadores por quarto Que terão direito a uma cama Um pequeno armário E a ar-condicionado A entrada será controlada por catracas E os funcionários não poderão circular livremente entre os condomínios A cada 6 meses Eles terão folga de 9 dias para voltar para casa Mas o prazo é considerado muito alto entre os trabalhadores 6 meses Pensar que você vê a sua família uma vez por ano É doido, né? Eu já trabalhei em muitas empresas Mas sempre a baixada é 90 dias Só aqui caiu para 6 meses Agora não sei por quê A baixada, como o intervalo é chamado Foi o principal motivo para a articulação de três greves no canteiro Os trabalhadores reclamavam também Dos acúmulos de função E da maneira pela qual o pagamento era realizado Em um galpão no centro da cidade A última greve foi considerada ilegal pela justiça Alguns trabalhadores que haviam liderado o movimento Perderam o emprego A gente não pode reclamar aqui Se a gente reclamar do nosso direito A gente for atrás do nosso direito Infelizmente aqui o que eles fazem é mandar a gente embora Aí você mete a cara achando que você vai Entendeu? Trabalhar em uma grande obra e vai ser bem beneficiado Entendeu? Mas aí é totalmente ao contrário Diferente das obras que eu já trabalhei também, né? Mesmo assim, milhares de trabalhadores da região Estão atrás de uma vaga Quem não tem formação, mas vontade de trabalhar Recorre ao programa Capacitar para Crescer Mantido pelo próprio consórcio construtor 3.300 pessoas já passaram pelos cursos de 130 horas E outras 2.000 aguardam na fila por uma oportunidade Maria de Fátima trabalhava como recepcionista Virou operadora de retroescavadeira Uma nova experiência, oportunidade em questão também salarial Porque a gente que trabalha o mês todinho para ganhar um salário é muito complicado Qualquer pessoa moradora da região pode fazer o curso Se o desempenho for bom, o candidato ao emprego ganha prioridade para ocupar a vaga 80% dos alunos são aproveitados na obra O consórcio tem uma responsabilidade social com os munícipes da região Dos 11 municípios e o legado que nós iremos deixar ao término da construção da usina Nós deixaremos um número significativo de pessoas formadas pelo Capacitar Nas mais variadas atividades do CCBM As pessoas ganharam uma profissão Mas não é certo que terão emprego depois de a obra chegar ao fim Uma obra como essa mobiliza 600 caminhões de grande porte Desses que não trafegam nas ruas Trafegam aqui um pedacinho na Transamazônica e dentro de canteiro Mobilizam dessas grandes retroescavadeiras 200 retroescavadeiras Então, para isso são necessários motoristas Abastecedores Eletricistas Para suprir as baterias desses veículos Isso é só um detalhe Pois muito bem, o que Belo Monte descobriu? Que no Brasil não há operadores Motoristas, eletricistas e abastecedores Para uma obra desse tamanho Então, ela tem que treinar os trabalhadores Para servirem à obra Isso mostra um pedacinho dos gargalos que tem Para o desenvolvimento brasileiro Porque décadas de não desenvolvimento Décadas de falta de investimento em educação Em educação profissional Levam a que nós tenhamos que treinar hoje Do dia para a noite Homens de 25, 30, 40 anos de idade Para fazerem trabalhos Com os quais eles nunca se depararam Então, monta-se toda uma estrutura A um custo enorme Para treinar Centenas e centenas de profissionais Que depois que acabar a obra Irão para onde? Se o nosso modelo É de fazer intervenções vetoriais De grande porte Que não tem capacidade de esprayamento Que não tem sustentabilidade Desenvolvimento E aí E aí E aí E aí